é uma perca uma perca é uma perca é uma perca é uma perca com um foco aqui uma perca com um foco agora vamos lá uma foto é uma foto é uma foto uma foto uma foto e vamos lá aproveitar o bichinho está liberta preparação de libertação vamos ao alto nível Seu Gal terra do Codumal fazer um vídeo para o YouTube rápida libertação já vai já vai já vai já vai libertação libertação de uma perca europeia barragem do Codumal amigo Fernando não é o único a apanhá-las olha aqui olha ela com um zoom com um zoom vai-te a foder vai-te a foder vai-te a foder e a foder Então, vamos lá.